Você vai deixar o papai sentar aí? Hum? Vai deixar? Vai deixar ou não vai? Desça? Hum? Seis horas e meia depois Deita aí na sua caminha, deita Deita aí na sua caminha Ah, eu não trouxe o celular hoje Ia mostrar pra vocês ele, né, como ele fica na caminha dele Mas ele não trouxe o celular Mas eu vou virar a câmera, vai Eu vou virar a câmera, vou fazer um esforço Ai, atiu meu neném Cadê meu neném? Deita aí Tava todo mundo com saudade de você, sabia? Deita na sua almofadinha, deita Tava todo mundo com saudade Eu falei, eu vou mostrar o Belly hoje Eu vou mostrar Ele tá se vendo na TV ali, pra você estar olhando Todo mundo te ama, sabia? Você é muito amado, sabia? Você é o gato mais amado do planeta Terra Mas agora, volta pra mim Corta pra mim Corta pra mim Corta pro papai aqui Fala, queridois Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje? No vídeo de hoje Eu reajo a uma pessoa Que pediram muito Que ela se transformou A Jade picou Ficou loira O legal, gente É que muita gente Quando eu fazia vídeos de lente Pedia pra eu falar sobre os olhos dela, né Acabei que eu nunca fiz Vídeos sobre os olhos dela Lembrei agora, né Mas hoje eu vou falar Sobre o cabelo dela Na verdade, não vou falar Eu vou reagir à mudança dela Será que a Jade picou morena Há anos, natural Vai ficar bonita loira? Eu não vi ainda Vou ver aqui com vocês Então, ó Se é a sua primeira vez aqui Prazer, eu sou o Rafa Bartoski Seja super bem-vindo ao meu canal Aproveita esse momento e se inscreve E, é claro, vai Deixa seu like Porque eu sei, querida, minha queridona Já deixa o like bem no início Ah, por exemplo Por falar em morena Moreno Vocês viram que eu escureci meu cabelo de novo? Ele tinha esbotado, né Aí eu escureci de novo Vocês querem que eu mostre pra vocês de novo Como é que eu fiz? Porque vocês viram, né Que eu faço de uma forma Que não escurece total Ele desbota com quase um mês, né Porque isso é legal Pra quem gosta de mudar de cor, né Você consegue escurecer o cabelo E não precisa Passar preto Pra ele ficar escuro Você tá vendo? Ele tá escuro Ele tá um tom escuro Mas se eu quiser ficar loiro Eu consigo Mas, enfim Bora pro vídeo de hoje E aí, pessoas Como vocês estão E aí Eu estou bem E aí, pessoas Como vocês estão Eu estou ótima Já está ansiosa e nervosa Hoje dia Ó, a Jade é essa aqui, ó 10 do 7 É louco É louco É louco É louco É louco É fazendo teste de mecha É fazendo teste de mecha Olha que sensata É óbvio Ela tá indo no profissional, né Gente Já vai ter convencido O mínimo é um teste de mecha, né Fechada Olha, gente O cabelo dela Cabelão Morena É isso, gente Uau Uau Ai, eu amo aquele tijolinho Vista ali De hoje em Metro White Vai ser a primeira pessoa A colocar qualquer coisa No meu cabelo, gente Júlia? Você nunca colocou nada? O que a gente tá fazendo hoje? Hoje é um teste de clareamento Um teste de clareamento Com qual produto Com qual nível de oxigenada Vai ser mais fácil Clarear o teu cabelo Sem benificar Tudo Ó, que legal Tá fazendo dois ali, tá vendo Deve ser com a X de 20 e de 30 Pra ele saber qual que vai chegar No tom No fundo do clareamento Que ele quer Pra poder colocar O pigmento Depois No cabelo dela Linda Ela, né, gente Olha Nos olhos dela Eu vim com olhos coloridos Em homenagem a ela Não queria transformação Não ficou enchendo o saco Pra mudar o cabelo Vai mudar Agora vai Transformação bem basiquinha Que vai dar certo A gente sabe, né, gente Estou sentindo Eu não consigo nem descrever É Eu nunca me vi diferente Eu tô com medo Não chora É que eu me amo muito assim Entendeu Quero ver se vai ser possível Me amar mais ainda Porque aí o desafio Você vai se sentir mais poderosa Não tem mais volta Fala aí, João Começou Meu Deus Já tá amarelo Última mexe, gente Nossa Mas é coragem Uma vida morena Fica loira do nada Assim Mas Ela vai ficar linda, né Eu tenho certeza Que vai ficar Ó, gente Vocês estão vendo Que o papel dela Tá inteiro Sem dobrar Tirando todo o pigmento natural Isso é bem legal Viu Esse papel aí Ele é mais grosso É assim mesmo É, tô assim Só tomando minha sobrinha Não sei o que esperar Nem o que sentir Vamos ver E é legal Terminando o passo De descoloração Uau Olha como abriu Pra poder aplicar Uau Então Deixar a mecha assim É legal Porque você consegue Ver o clareamento E ver Se tem alguma manchinha Uma parte sem aplicar direito Ai, que delicinha Olha como abriu, gente Uau Gente, eu não tô preparada Parece já que foi em outra vida Que eu era morena Ah, foi mesmo Tem algo mudando Na minha personalidade Outra vida Uau Olha essa raiz Tá, pausa aqui Você olhando assim Essa descoloração Parece que é fácil Olha só porque A profissional foi rápido Não é porque Ela foi no profissional É porque Com certeza aí Já passou mais ou menos Umas oito horas Tá Porque demora Primeiro você aplica Uma vez Aí depois você Tira o produto E reaplica Sabe Então tem várias partes Para Vários procedimentos Para fazer A raiz por último Como a gente sempre fala aqui Então Não tem como dar errado Porque o profissional Tá lá Para fazer tudo certinho Eu só quero ver Se ela vai se acostumar Com o cabelo loiro Porque vai ser uma mudança Incrível Com certeza Vai ficar linda É certeza Que vai ter gente Que não vai gostar também Vai criticar Falando aqui Ela é a melhor morena Já tenho certeza Que vai ficar linda Mas vai ser outra pessoa Pode ter certeza Bora continuar aqui Caralho Gente Olha a boca Vai ser legal Uau Uau Quase uma Cristina Valera Olha Olha a boca Jade Eu amei Eu amei também Fiquei loira 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 Deu uma leve espumada Na raiz Uau Mais de 12 horas No salão E agora Vamos de capa Vazar A gente vai Ela deve ter sido Patrocinada Para descobrir o cabelo Qualquer coisa que abre os braços Vai vazar Então tá bom Tá Vambora Meu Deus que perfeita Parece uma lace De costas Parece a Luisa Sonza Desce a mão Tá linda Perfeita Vem pra mim Ah eu acho que a gente aplique Também Viu para ver o cabelo dela Balançando E o cabelo mais reto Uau Eu só Eu sei que muita gente vai falar Da sobrancelha dela Tem dois poréns A sobrancelha Se ela não for retocar a raiz Sempre Gente é isso Esse foi o vlog Da minha transformação Agora eu sou outra Jade Entendeu? Acho que eu vou ter até um conflito De personalidade Você tá linda Jade Eu amei Eu não consegui finalizar ontem o vlog Que eu fui dormir às 4 da manhã Para fazer a nova capa Da batalha Nossa Sempre foi noção Isso é a capa Dessa revista Porque é muito conceituada Muito foda E não teve um momento melhor Para fazer isso Do que agora Né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da nova Jade Gente olha que lindo Deixe seu like Se inscreve E até o próximo vídeo Que linda gente Que cabelo linda Jade picom Ah beijo Jade Vindo feio pra mim Leva isso Tô reagindo Gente do céu É Eu amo esse contraste De sobrancelha E cabelo loiro Com a sobrancelha preta Quando eu fico loiro Também Fico com a minha sobrancelha Usando a preta Assim né Tem gente Que se incomoda Eu sei Tem gente comentando No vídeo dela Falando Ah a sobrancelha Não combinou Nas fotos Sempre comentando Porque sempre tem As pessoas que se metem Né? Mas como eu falei A Tênine Galisteu Ela quebra um pouquinho A sobrancelha Deixava ela acinzentada Né? Se uma pessoa Quer manter a raiz Sempre feita A sobrancelha quebrada Fica mais natural Mas se ela for deixar A raiz crescer Vai ficar legal A sobrancelha sim Porque vai contrastar Com a raiz Entendeu? Só que Isso são Sabe? Não vem ao caso Porque Tem que ser O gosto pessoal Tem que prevalecer O gosto pessoal O que ela achar melhor Para ela É o que ela deve fazer Né? Tem esse negócio De visagismo Que fica melhor assim Que fica melhor assado Né? Mas melhor que assim Melhor que assado É o gosto Da assadeira Né? De quem tá com o cabelo assim Da pessoa Né? Mas e aí? Comenta aqui Vocês gostaram? E aproveita e comenta O que vocês acham? Que ela deveria Dar uma quebradinha Uma acinzentada Na sobrancelha Ou preta mesmo? Eu sou a favor Da preta Eu gosto desse contraste Sobrancelha Eu acho que Natural Fica legal Comentem aqui então Bom Pediram bastante Para eu reagir Eu reagi Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou É claro Clique em gostei Compartilha Nas suas redes sociais Porque o Rafito E o Barry Vamos ficando por aqui Né Barry? E vocês é claro Ah vem cá Vai Barry Ele levantou Deixa eu pegar ele aqui Para a gente encerrar O vídeo juntos Vem cá E vocês? É claro Olha lá Barry Porque o seu olho É mais bonito Que o da Jade É certeza Fique com Deus Se inscreve no canal Abraço para todos E tchau